Não confie em quem vai nesse podcast. Bom, eu pensei muito em fazer esse vídeo e falei, cara, será que vale a pena eu me indispor de novo? Falar essas coisas de novo para as pessoas? Mas eu estava refletindo e eu penso que o sonho de todo mundo que produz conteúdo é poder ir num podcast de relevância, contar um pouco da sua história, da sua trajetória e depois crescer a sua base, fazer a sua base crescer para vender alguma coisa. Esse era um sonho meu lá atrás. Quando começou essa moda de podcast, 2021, eu falei, caraca, queria ter a oportunidade de contar um pouco da minha história e crescer minha base. E aí eu fiz um podcast online, posso deixar o link aqui para vocês, pessoas que estavam começando, dei algumas entrevistas, falei com algumas pessoas, mas nunca fui para um podcast, assim, de fato, que você senta, aí tem aquele microfone da Shuri, você põe o fone e fica falando ali o quanto que sua vida era difícil, quanto você era pobre e hoje tudo que você conquistou através do seu conhecimento e tudo mais. Só que eu reparei um padrão que começou lá com aquele cara que entrevista as pessoas do marketing digital que ele parece o Dudu Nobre. Eu acho que você sabe quem eu estou falando. Eu descobri que esse cidadão aí, ele estava ajudando as pessoas no lançamento delas. Era basicamente o seguinte, ó, eu vou fazer um lançamento e aí, cara, convidava as pessoas, entrevistava ali, falava da história de superação dessas pessoas. E depois, quando você ia ver, estava lá o link de afiliado desse cara, que é o entrevistador, promovendo o curso. Até aí, eu acho que não tem problema nenhum eu entrevistar uma pessoa e depois indicar o canal dela, indicar um produto que ela vende. Só que eu fui reparar nas pessoas que estavam sendo entrevistadas, as coisas que elas vendiam e faziam. E 90% das pessoas que eram entrevistadas não só por esse produtor de conteúdo, mas depois por uma plataforma de vendas, eram totalmente pessoas, assim, que você sabe que são golpistas e vendem golpe. Então, eu vou só mostrar pra você aqui um flash, pra você ter noção do que eu estou falando. Viu? Boa. Essa é a plataforma que eu estou falando. Basicamente, se você faz ali um milhão de reais em faturamento, ela te chama pra esse podcast, te dá uma experiência ali em Floripa, e aí você vai e grava seu podcast e tudo mais. Guilherme, então, você está com inveja porque essa pessoa fez um milhão de reais em faturamento e você não fez? Não é isso. O intuito do vídeo não é falar mal das pessoas que ganham dinheiro na internet, que têm sucesso, porque seria a loucura da minha parte ir contra o sucesso. Falar mal ou ir contra essas pessoas, porque não é a minha intenção. A minha intenção é que você que está me assistindo tenha sucesso, que você cresça na internet, que você prospere, mas que você faça coisas honestas. E aí você filtra as pessoas que já participaram desse podcast. Vai ver com o que elas trabalham, com as mutretas que tem por trás, a gente comprando pra ir em podcast pra contar a história triste, pra vender curso, mentoria. Aí você entra na mentoria desses caras e vai ver o que eles estão ensinando lá dentro. Eu posso falar por propriedade, porque eu estive dentro de uma mentoria dessa, desses caras do PLR aí. 40 mil de dente aqui na minha boca. Mentoria lixo. Essa é a verdade, uma mentoria lixo, um conteúdo baixo, produtos ali horríveis, com erro de português, VSLs com mentira de médicos, falsos médicos, promessas milagrosas de cura de doenças. E essa é a pessoa que tá lá contando a sua história de superação, que aos 17 anos passou por cima de todas as dificuldades e venceu na vida. Se você for reparar aí, um dos podcasts que mais tem sucesso na internet é do rei do PLR. O mesmo rei que você vê ele repostando no Instagram dele um tempo desse, que um aluno desse novo nômade milionário aí, opa, falei. Vendendo e-book pra curar a ansiedade. Tenho 18 anos e tô vendendo e-book de cura de ansiedade. Já fiz meus 30 mil, já fiz meus 10 mil reais em 30 dias. E ele reposta isso com orgulho, porque acha que é bonito falar abertamente que a pessoa tá mexendo com a saúde, a saúde psicológica das pessoas, a saúde mental, melhor dizendo, das pessoas, sem ter uma especialização nisso, comprando ou traduzindo um e-book meia boca. Então, assim, do fundo do meu coração, eu quero que você olhe o jogo de cima. Porque se você emergir nesse mundo, e o que é emergir? Você participar disso, você vai acabar sendo manipulado. Hoje eu prefiro olhar o jogo de cima, como se fosse um jogo de xadrez, e olhar quem são as peças, pra onde o jogo tá correndo, o que essas pessoas tão fazendo de bom. Uma das coisas que a galera tá fazendo hoje na produção de conteúdo é o seguinte, trabalhando muito cortes, fazendo conteúdos longos e fazendo cortes, eles estão fazendo isso há muito tempo, mas cada vez mais as pessoas que são produtoras de conteúdo tão vendo as suas redes sociais como, de fato, a nova TV. Então, isso é uma tendência, tanto pessoas do bem como pessoas do mal estão fazendo isso. Então, isso são movimentos de mercado que você pode se inspirar e fazer pra você. Agora, o problema é quando você pega uma pessoa que tem um caráter duvidoso, que vende mentira, que faz coisa errada e você toma essa pessoa como exemplo de vida. E você não tem a capacidade de pesquisar, de olhar o que tem por trás, o que essa pessoa vende, o que ela faz. E você tá imerso no jogo. Você faz parte desse sistema também. Então, o que eu quero, eles sempre gostam de falar disso, né? Eu quero te tirar dessa matrix onde você, pela sua necessidade, porque eu sei que se você tá aqui nesse canal, você tá investindo seu tempo agora pra assistir um vídeo como esse, provavelmente, você tá precisando de dinheiro, você tá... não tá com a vida boa, não. Se você estivesse com a vida boa, você estar numa praia num momento desse, você estaria nem me assistindo aqui. Isso é verdade. mas assim, não deixe a sua necessidade falar mais alto. Eu já ouvi até uma frase que diz o seguinte, a ocasião faz o ladrão, né? Tem muita gente que faz coisas erradas, passa por cima de princípios e valores por conta das suas necessidades. Eu quero te afirmar que não vale a pena você ir por esse caminho e não tome essas pessoas como exemplo. Se você viu uma pessoa num podcast como esse e a história dela é uma história assim, de superação, venceu na vida muito rápido e com poucos cliques, sem muito esforço, ela conseguiu, mudou de vida em seis meses e tá falando que você também consegue fazer isso em pouco tempo, basta você comprar a mentoria dela, já coloque um pé atrás porque não existe sucesso do dia pra noite, não existe dinheiro fácil. Essas pessoas querem é te enganar e te vender o curso caro e se você continuar dentro desse jogo, você vai ser sempre manipulado. Hoje você é o manipulado, amanhã você vai ser quem vai estar manipulando as pessoas e eu não desejo isso pra você, eu quero que o mercado realmente cresça e evolua, tá? Então é por isso que eu me proponho a fazer esse tipo de conteúdo. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, eu sou o Luiz, até o próximo vídeo, valeu!